Marília, o Tesouro Direto trocou os títulos que eu investi a todo santo mês, Marília. Estou desesperado do que eu faço agora. O Tesouro Direto trocou alguns títulos de curto prazo por uns títulos de um aninho a mais. Por exemplo, o Tesouro Selic 2024 não está mais disponível para conta. Agora só está disponível o Tesouro Selic 2025. O Tesouro Prefixado 2024 também não está mais disponível para compra. Só o 2025. E aí muitas pessoas aportavam mensalmente nesses títulos e querem saber o que elas fazem agora. Marília, será que eu vendo o 2024 para comprar o 2025 e ficar só no 2025? Marília, por que isso acontece? Vamos lá, gente. Vamos organizar a discussão. Isso acontece todo ano, tá? Por quê? O Tesouro Direto quer criar períodos benchmark, períodos fixos dos títulos do Tesouro Direto. Por quê? Porque se o título que ele for fornecer não tiver o prazo mínimo de dois anos, você vai começar a entrar naquela seara de pagar imposto de renda maior do que os 15% ao ano. Porque lembra, se você ficar só seis meses com o título, você paga 22,5. De seis a um ano, você paga 20. De um ano a dois, você paga 17,5. Acima de dois anos, você paga 15. Então, ele quer te fornecer um título que pelo menos te dê a opção de você ficar acima de dois anos e, portanto, pegar o imposto de renda de 15, certo? Então, ele vai fazer benchmarks. Ele vai fazer dois anos, cinco anos, dez anos. E a partir de quando esses títulos vão diminuindo o prazo, vão chegando mais perto do vencimento, ele para de emitir esses, ele para de disponibilizar esses e passa a disponibilizar os mais longos. Então, isso é um processo natural, gente. Todo ano acontece e todo ano é um bafafá, mas é normal, tá? É natural, não tem nenhuma pegadinha, não quer dizer nada, não é ruim do tesouro direto, enfim, tá tudo certo, tá? Ah, Marília, mas eu investia nesses títulos e agora vendo os 2024 para comprar o 2025? Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Por quê? Porque você vai pagar imposto de renda na venda. Quando você vende um título antecipadamente, você paga imposto de renda. E aí, você vai investir em outro que daqui a um ano vai mudar de novo, né? Ele vai parar de ser emitido para ser emitido o 26. Então, não adianta você ficar vendendo e rolando você também, porque você vai ficar pagando imposto de renda toda vez que você rolar. Então, não, deixa vencer. Quando vencer os que você já comprou, aí você compra um mais longo. Se você não tem motivo para vender, se você não quer esse dinheiro agora, não faz sentido você rolar. Ah, Marília, mas agora eu faço novos aportes todo mês. Como é que eu vou fazer? Ué, você vai começar a fazer aportes no 2025. Não tem problema nenhum. E aí, eu vou ficar com um 2024 e um 2025? É, vai ficar. E quando vencer o seu 2024, você rola para, sei lá, o 2026. Sei lá qual que vai estar na época, tá? Mas aí, você vai ter que ir rolando. Não tem problema nenhum, tá? O mais importante é você saber que, às vezes, eles param de ser vendidos. Ah, Marília, mas e se eu quiser vender o 2024 que não está mais disponível? Não tem problema nenhum. Os que não ficam mais disponíveis para compra, ficam sempre disponíveis para venda, tá? Então, se você for lá no Tesouro Direto Preços e Taxas e clicar em Resgatar, você vai ter a taxa justa para resgate desses títulos, tá? Você só não vai poder comprá-los, mas você vai poder vender normalmente, qualquer dia útil, pelo preço justo, tá? Então, não tem problema. Ah, Marília, mas não é no de liquidez diária? É, é de liquidez diária. Você pode vender a qualquer momento, tá? Vai estar lá nos títulos disponíveis para venda. Você só não pode comprar. Ah, Marília, mas o Tesouro Selic, já que todos eles rendem Selic, independente do vencimento, então não é melhor, ao invés de eu ficar comprando os mais curtos, né? O 24, aí depois vem o 25, aí depois vem o 26, ele fica rolando. Não é melhor eu já comprar o 27 logo, porque daí eu não preciso ficar rolando e posso fazer os aportes mensais sempre no mesmo? Qual que é essa questão? O Tesouro Selic, ele não sofre marcação a mercado por conta de variações na taxa Selic ou nas taxas de mercado, né? Você sempre vai render Selic. Se a Selic subir, você não perde dinheiro, o contrário, você passa a ganhar mais. Mas, o Tesouro, se você entrar no Tesouro Direto, você vai ver que o Tesouro Selic tem uma taxinha atrelada a ele, tipo 0,10, 0,20. E essa taxinha, ela oscila de vez em quando, baseada em condições de oferta e demanda do próprio papel. Então, essa oscilação de taxinha pode provocar efeitos de marcação a mercado. E quanto mais longo o título, maior é o efeito. Se eu dou um choque de 0,5% num título de um ano, o papel vai variar 0,5%. Se eu dou um choque de 0,5% num título de 10 anos, ele vai variar 5%. Essas oscilações de preço no Tesouro Selic, elas acontecem raramente, mas podem acontecer. Por exemplo, em 2020, no meio da crise, um Tesouro Selic 2027 foi de taxa 0,02 para 0,40. E este aumento de taxa provocou um prejuízo nos piores momentos de 1,3%. Então, imagina, você investiu no título do Tesouro Direto longuíssimo, depois de, sei lá, um mês que você precisava resgatar, ele levou um prejuízo de 1%. É ruim, né? Esse movimento no título de curto prazo, ele é quase inexistente, você quase não percebe. Agora, quanto mais longo, mais ele acontece. Ou seja, se você não for pensar em resgatar, se realmente for um dinheiro que você quer deixar por mais tempo, e você tiver um pouco mais de segurança disso, não tem problema, vai aportando no mais longo, porque todos vão render Selic, tá? Agora, se for mais ligada a reserva de emergência, você tá usando esse dinheiro pra pagar, reaugmente alguma coisa a cada 3 meses, a cada 2 meses, aí vai no mais curtinho, ou então vai num CDB de liquidez diária, por conta, tá? Desse possível efeito de marcação no mercado, que é raro, mas acontece. Tem mais algum receio que você ficou com essa troca do Tesouro Direto? Se tiver, fala aqui nos comentários, que eu vou respondendo pra vocês. E manda também esse vídeo pra aquela pessoa que também não entendeu, ou que você acha que não vai entender a respeito dessa troca, só pra pessoa ficar tranquila e saber que tá tudo bem. E não esquece que o meu livro Renda Fixa Não É Fixa tá disponível gratuitamente pra você aqui nos comentários. Se você quer aprender mais sobre renda fixa, não deixe de ler. Muito obrigada!